É aqui, foi um dos primeiros sambas gravados de Mestre Martinho da Vila. Sabe quem gravou? Já revou, Domingos. Mestre Martinho da Vila Mestre Martinho da Vila Mestre Martinho da Vila Mestre Martinho da Vila A largarinha lá na minha casa, quem reza bom e dita de quinha pra comer? Mas tem alguém a ver, no fundo chora, todo mundo sofre, logo se reza pra samba, pra Nossa Senhora e pra samba, mas tem alguém cantando, canta, todo mundo dança, todo mundo samba e desgança, na minha casa, casa de vanda, eu falei! A largarinha lá na minha casa, todo mundo vai todo mundo samba, a largarinha lá na minha casa, todo mundo vai todo mundo samba, a largarinha lá na minha casa, todo mundo vai todo mundo samba, Na minha carvalho é nova E vai lá, meu amigo Na minha carvalho é nova Todo mundo é todo mundo Todo mundo é nova Todo mundo é todo mundo E vai lá, meu amigo